Vamos conhecer algumas curiosidades sobre a abelha jatai. Esta aqui é a abelha jatai. Elas são abelhas extremamente limpas e higiênicas. Costumam produzir durante um ano cerca de 1,5 kg de mel. Então, utilizando a isca certa, a gente consegue transferir a colmeia dela para um outro local. Por exemplo, uma caixa de madeira. Daí dá para criar a abelha jatai. Inclusive, o mel de jatai é um antibiótico muito bom. Um antibiótico natural muito bom. Que é muito bom para amenizar os sintomas da gripe. Para aqueles que pensam em criar a abelha jatai, é bem lucrativo. Por quê? Ela produz uma colmeia saudável. Ela costuma produzir por ano em torno de 1,5 kg de mel. Que pode custar até 500 reais. Então, se você tiver várias colmeias, conseguir criar bastante. Então, vai ter uma renda extra bem interessante. Aqui a gente tem uma outra colmeia. E normalmente elas fazem as suas colônias em lugares assim, de difícil acesso. Como rochas. Talvez até pelo fato de não ter ferrão. De não ser uma abelha agressiva. Então, precisa de lugares assim. De difícil acesso. Os inimigos naturais da abelha jatai costumam ser pássaros, aranhas, as formigas e o homem, né? Por ser uma abelha polinizadora, a abelha jatai é muito, muito importante para o meio ambiente. Mesmo porque ela poliniza várias espécies de plantas silvestres. Então, é bom estar atento a isso, né? Então, dá para a gente chegar bem pertinho, porque não tem perigo algum. A gente não corre nem o risco de ser atacado, porque são abelhas sem ferrão. Você conhece mais alguma curiosidade sobre a abelha jatai? Coloque aqui nos comentários.